Deixa eu vir aqui na nossa cozinha, ela chegou um pouquinho atrasada, é a Isabel Gomes. Isabel, bom dia! Bom dia! Deixa eu te dar um abraço, um prazer. Primeira vez que a Isabel tá aqui hoje junto com a gente, né? Tem que voltar de novo, Isabel. Tá bom? Isabel, faz tempo que você trabalha fazendo delícias? Faz. Faz? Faz. O que mais você faz, assim? É salgado ou é doce? Os dois. Os dois? Concilio os dois. Concilio os dois, né? E hoje, gente, a Isabel vai fazer pra gente, que é uma paixão nacional. Que bomba. Hum, gente. Tudo bem, eu não como todos os dias. A gente tem que dar uma regrada. Não é assim, não é proibido, né, doutora? Vez ou outra, a gente pode matar aquela vontade, né? Ó, tá aí o Instagram da Isabel, pra você conhecer o trabalho dela, conhecer as delícias que ela faz. E hoje ela vai ensinar a gente a fazer uma bomba. Uma forma de você empreender, uma forma de você mostrar as delícias que a gente tem. Vamos começar, Isabel? Hoje a gente tem que dar uma corridinha. Na próxima a gente vai mais devagar. Quais os ingredientes que a gente tem aqui? Tem cartela, gente, aí? Se tiver, já solta aí a Isabel, a gente já faz aqui a mistura. Vamos lá, o óleo já tá na panela. Aqui a gente faz tipo uma esponja, né? Aham. Que juntou o... Já vai fazendo, ó. Tá aí, ela já colocou a receitinha. Ela colocou aqui. Não é melhor botar numa vasilha maior, Isabel? Hã? Não sei. Tem? Acho que aqui... A gente não tem não. Vamos ver se você... Ai, meu Deus. Não tem não. Porque senão como é que você vai... Vai dar certo? Vai, vai. Ah, então pronto. Aí aqui tem o quê? Ó, aqui ela colocou açúcar e o... O fermento. O fermento. Por que açúcar, Isabel? É pra ele ativar mais o fermento. Ah, esse fermento é o fermento biológico que a gente acha no supermercado? Sim. Pronto. Aí aqui o que mais que a gente bota? Aí eu coloco só um pouco do... Ah, do trigo. Aham. É quanto de trigo mesmo, gente, que a gente colocou aqui, ó? 250 gramas de trigo, né? Aí aqui é só mesmo pra ativar o fermento, a fermentação. Pra dar uma ativadinha na fermentação, né? Isso. Aí eu coloco só um pouco do leite. Leite. Aí a gente já tá começando a fazer a massa. Sim. Né? Aqui é o primeiro passo muito importante, que dá aquela... Deixa eu pegar aqui, a Isabel trouxe algumas já prontas aqui pra gente. Olha só, meninos. Olha só o presente que ela trouxe pra gente. Olha só. Eita. Deixa eu colocar aqui, Isabel, pro pessoal de casa já ver que a gente tem aqui algumas prontas. Aqui a gente já tá esquentando o nosso óleo. Esse liquidozinho aí é o que você diz, é aquele pulo do gato pra fazer aquela bomba gostosa. Sim. É? Ela tem que sovar? Tem. Ah, tem que sovar. Aí depois que ela descansa aqui uns 5 minutos, aí que eu coloco o restante do trigo, o restante do leite, o óleo, o ovo e o pouco do sal. Ah. Aí já pode sovar. Olha só, gente. Tá vendo? A gente também tava preparando aí pra vocês. A gente recentemente fez uma matéria falando de salgados e tudo mais. Não deu certo? Ah, que pena. A gente ia mostrar pra vocês aí de casa um pouquinho aí sobre essa bomba, né, minha gente? Que é um salgado genuinamente piauiense, pra quem não sabe. É um salgado genuinamente piauiense e reconhecido já mundialmente como o lugar de onde surgiu a bomba. E vamos vermos e convenhamos. É uma delícia, né, Isabel? Bom, depois que a gente faz aqui, o que a gente faz? Ela descansa um pouco. Descansa um pouquinho, né? Descansa pra ele ir fermentando. Aham. Essa receita dá pra fazer mais ou menos quantas? Sete. Três, seis. É mesmo? Menino, pois é muito. Rende, né? Rende bastante. Olha só que bacana. Bom, essa Isabel acompanha também o nosso programa todos os dias? É? Ai, que tudo, gente. Uma empreendedora que faz aí... Deixa o Instagram dela aí, viu, gente? Deixa o Instagram dela aí pra gente depois conhecer mais ainda do trabalho da Isabel e conversar ainda mais com ela. Ela já vai ter que voltar. Qual é o Instagram, Isabel? Eu enxergo ruim de noite. Isa Cakes. É Isa Cakes 418. 418. Isa Cakes 418. Depois eu vou dar uma curiada pra saber tanto que tem lá de delícia, viu? Já quero encomendar aí os salgadinhos. Hoje meu sobrinho mais novo tá fazendo aniversário. Tá ficando um rapaz aí. Já vou encomendar, viu, Isa? Pronto, combinado. Deixa eu dar um abraço também aqui nessa minha querida. Ó, ela já tá aqui com a nossa bombaçando, tá? Você vai ter que voltar mais vezes. Cadê o nosso... Tá ali no descanso. Quanto tempo mais ou menos pra... 10 minutos. Uns 10 minutinhos, né? Não vai dar tempo pra gente esperar os 10 minutinhos. Mas depois o que a gente coloca lá? Coloca esse... O trigo. O trigo. O restante do leite. O louco. E o sal e só sovar. Aí vai sovar. Tem que sovar muito? Uns 10 minutos. Uns 10 minutos, né? E aí, depois tem que sovar um bocado, né? Ah, já abraço. Já abraço. Ela tem um muque aqui, já tá craque, viu? E ó, segue também a minha querida no Instagram pra você conhecer as delícias. Eu já vou conhecer aqui, que eu também vou querer aqui conhecer ainda mais essas delícias. E claro, ó, vamos esperar aqui que hoje tem bomba aqui pra gente provar, viu? Um abraço, foi um prazer. Volto depois também com mais receitas aqui pra gente, pra gente ensinar o passo a passo pro pessoal de casa. E claro, desejo a você, meus amores, um excelente dia. Tá? Com paz, luz, bem. Lembrando que amanhã a gente tá de volta aqui no nosso Bom Demais a partir das 7h40 da manhã. Beijo. Até amanhã. Tchau.